Olá, amigos do Professor Barone. Você talvez esteja se perguntando quem é esse cara aqui que aparece de vez em quando no canal do Professor Barone. Você não tem a obrigação de saber quem eu sou, então deixa eu me apresentar. Meu nome é Jean Toseto, eu sou escritor e editor de livros pela Suno Research, mas antes de entrar na Suno, em 2017, eu tinha um escritório de arquitetura, tenho ainda, mas eu dou prioridade agora para a Suno Research. Lá no começo da minha carreira eu era apenas um arquiteto e desde o primeiro mês de trabalho, desde o primeiro mês que eu recebi meu diploma e fiz meu primeiro projeto, eu tomei a decisão de economizar, poupar aquilo que eu pudesse. Então, eu já tinha uma pequena poupança quando surgiu um loteamento novo na cidade onde eu resido e era um loteamento bem localizado, próximo do centro. Era um loteamento considerado nobre para a cidade e eu fiquei sabendo da imobiliária que estaria fazendo as primeiras reservas para esses lotes e eu tinha um contato com corretor de imóveis, um senhor com seus 70, 72 anos de idade, cabelo branco, penteado para trás, ele usava camisa social, sapato preto social, uma pessoa muito bem apresentável de confiança, ele era muito respeitado na cidade e eu consegui uma reserva de um lote com ele. Ele pegou meus dados e ele fez um pré-contrato e a gente combinou de assinar o contrato dali alguns dias. Isso foi numa quinta-feira e eu lembro que a minha economia que eu tinha na época, a minha poupança era suficiente para dar entrada nesse lote e a incorporadora ia parcelar para mim em alguns anos, em cinco anos eu pagaria esse terreno. Eu fiquei todo empolgado porque a minha ideia era justamente economizar para comprar um terreno, construir uma casa, quem sabe eu podia vender essa casa e para fazer outra e assim desenvolver uma atividade paralela com os projetos que eu queria fazer. Mas na primeira noite, após a reserva do lote, eu não consegui dormir direito porque eu era profissional autônomo. O profissional autônomo não tem renda fixa, ele não tem um salário fixo. Tem um mês que ele recebe bem, tem um mês que ele não recebe tão bem, então ele tem que ir se equilibrando nas suas contas e eu comecei a duvidar da minha capacidade de honrar todas as parcelas do que seria esse financiamento. No dia seguinte eu conversei com alguns familiares, com alguns amigos próximos, eles me incentivaram ou não, você está certo de fazer essa reserva nesse lote porque no Brasil a cultura do financiamento sempre foi muito difundida. A cultura de emprestar dinheiro porque o financiamento é um empréstimo é sempre muito difundida porque as pessoas aceitam com naturalidade que elas não têm capacidade para comprar um terreno à vista, não têm capacidade para comprar um carro à vista e tudo bem financiar, mas eu pensava diferente. Então na noite de sexta-feira para o sábado eu também não consegui dormir, eu tive pesadelo porque na minha cabeça eu já estava assumindo uma dívida e é muito difícil você conviver com esse pensamento te martelando, te angustiando na cabeça. Então no sábado de manhã eu decidi que eu iria na imobiliária segunda-feira logo cedo para desfazer a reserva e assim foi. Eu fiquei um pouco mais aliviado, mas eu não tive uma noite boa de sábado para domingo, nem de domingo para segunda-feira. Na segunda-feira de manhã, antes da imobiliária abrir, eu já estava na porta pedindo para falar com aquele senhor. Ele disse, pois não, Jean, que eu posso atender você hoje. Eu disse para ele que eu estava cancelando a reserva. Ele disse, não faça isso. É muita gente procurando para fazer reserva aqui. Você conseguiu uma reserva? Por que você vai abrir mão? Porque eu não tenho certeza que eu vou conseguir honrar esse financiamento. Não, mas você é um jovem arquiteto, você tem potencial. Mas senhor, eu não vim aqui para me aconselhar com você. Peço desculpas, mas eu preciso interromper essa reserva para poder voltar a dormir. Então ele apertou a minha mão, ele concordou comigo, porque eu tratei ele com respeito. Então eu voltei ao plano original de trabalhar e juntar um pouco mais de dinheiro. Passaram-se alguns meses. Eu tinha por volta de 24 para 25 anos de idade e surgiu outro loteamento na cidade, mas esse loteamento era além da periferia, não tinha asfalto ainda, só que o lote era muito mais em conta. E com o dinheiro da entrada do terreno que eu deixei de comprar, talvez eu pudesse comprar um terreno inteiro nesse loteamento. E eu procurei por um outro corretor que estava trabalhando com essa área. E aí eu pude ver que tinha um terreno de esquina, que as pessoas não estavam muito interessadas, porque elas estavam preferindo o lote padrão retangular, mas aquela esquina me servia e o dinheiro que eu tinha dava para pagar o terreno à vista e o melhor, dava para fazer escritura no meu nome. No momento que eu fui no cartório, eu descobri que eu estava comprando o terreno do ex-prefeito da cidade. Um senhor que era psiquiatra, tinha um bigode bem grande e ele apertou minha mão no cartório e pelo fato do ex-prefeito estar no cartório, quem atendeu a gente para fazer escritura? O titular do cartório. Então eu tive o prazer de esperar o momento certo para comprar o terreno que eu poderia comprar de acordo com a minha realidade. E eu lembro de apertar a mão do titular do cartório, apertei a mão do ex-prefeito da cidade, apertei a mão do corretor de imóveis, o ex-prefeito deu o cheque da comissão na minha frente para o corretor de imóveis, ele disse para mim, Jean, você comprar esse terreno vem em boa hora porque a minha filha quer fazer uma viagem para a Europa e vendendo esse terreno vou poder bancar essa viagem para ela. Olha só, eu tive que trabalhar meses e meses e meses para economizar um dinheiro que seria gasto numa viagem, mas não era da minha conta, tudo bem. O que eu quero passar para você, especialmente você que é mais jovem, você está começando a sua carreira agora e talvez você pense que é normal contrair financiamento, contrair dívida para ter o seu primeiro carro, para ter a sua primeira casa, quem sabe o seu primeiro apartamento. Você não precisa se comprometer com isso, pelo contrário, se você puder esperar é melhor. Qual foi a experiência que eu posso compartilhar com você? Eu tive bem claro na minha mente que se eu não tiver o dinheiro à vista, eu não vou comprar aquele bem, eu vou esperar e a espera para mim valeu a pena. O segundo ponto que eu queria passar para você é uma questão de amadurecimento. Para mim foi muito bom poder apertar a mão de senhores bem mais velhos do que eu, porque eu tinha por volta de 24, 25 anos, 25 anos quando eu comprei o terreno e eu me senti adulto, eu me senti um homem de fato. Então existe uma questão de amadurecimento nessa questão. O que eu quero dizer com isso? Se você está habituado a ter dívidas e quer se livrar das dívidas, você tem que ter uma vontade suprema para isso. Não adianta a outra pessoa tentar te convencer. A partir do momento que você tomar a ciência de que vai ser melhor viver sem dívidas do que com dívidas, é nesse ponto que você vai procurar ajuda, receber ajuda e as coisas vão dar certo para você. E esse realmente é um processo de amadurecimento, porque você vai ter que mudar a sua maneira de pensar, que é poder esperar para ter aquilo que você quer, porque a espera compensa. Então desse modo você vai fazer novas conexões no seu cérebro. A neuroplasticidade vai te ajudar nesse processo. Esse episódio que eu acabei de revelar para você, ele me fez me colocar na pele de quem tem dívidas. E eu sei o quanto pesado pode ser estar endividado. Eu tenho certeza de que não é fácil, mas eu sei também o quanto é bom você poder se livrar de um compromisso e esperar o momento certo para ter aquilo que você pode comprar de acordo com a sua realidade. Somente aquelas pessoas que estão livres de dívidas conseguem investir com mais consistência, porque você, formando a sua capacidade de fazer poupança mensal, pode formar também a sua reserva de emergência e investir em cotas de fundos imobiliários, em ações de empresas que pagam dividendos, porque você vai trabalhar a seu favor na geração de renda passiva. Então os juros compostos, ao invés de prejudicar você na questão das dívidas, os juros compostos vão ajudar você na formação do seu patrimônio e numa carteira que faz renda passiva a ponto de você poder alcançar, lá no futuro, a liberdade financeira. A paz e a tranquilidade de viver sem dívidas não tem preço. E como eu disse lá no começo da nossa conversa que eu sou escritor, eu quero fazer a recomendação de um e-book curto para você que se chama A Difícil Missão de Sair das Dívidas, onde eu exploro esse tema com mais profundidade e eu passo um caminho básico para você que porventura esteja enfrentando essa questão de dívidas ou se você conhece alguém que está endividado, fica essa recomendação de leitura, o e-book está disponível na Amazon. Talvez você me pergunte, ei Jean, deu certo comprar aquele terreno lá na periferia da cidade? Sim, eu construí minha primeira casa nesse terreno, mas essa é uma história que pode ficar para uma outra ocasião. No mais, um grande abraço e até a próxima!